Quando a ampla invasão da Ucrânia começou, uma segunda batalha sem precedentes se desenrolou junto. Sites foram tirados do ar ou alterados. Dados privados foram roubados e transmissões de TV foram invadidas. Uma equipe da BBC viajou à Ucrânia para conversar com os combatentes dessa guerra cibernética. Para descobrir como ambos os governos recorreram a exércitos de hackers-justiceiros e deixaram à solta forças que podem sair do seu controle. Este é Kill Milk. Ele comanda um exército hacker russo que tem atacado a Ucrânia e seus aliados desde a invasão do país. Ele tem desprezo pelo Ocidente e com vídeos bombásticos como este, reuniu um grupo de hackers e simpatizantes no Telegram com quase 100 mil participantes. Ele não quis dar uma entrevista à BBC, mas depois de muita insistência nos enviou este vídeo e depois cortou todo tipo de comunicação. Este clipe teatral de Kill Milk mostra ele tirando do ar temporariamente o site da OTAN, a Aliança Militar Ocidental. E não são apenas russos hackeando em prol da Rússia. Estes dois hackers, um deles americano e o outro holandês, também fizeram ataques disruptivos, mas temporários contra a Ucrânia e seus aliados. Nenhum tipo de alvo é poupado. Recentemente, Kill Milk conclamou por ataques contra hospitais em países que estão doando tanques de guerra à Ucrânia. Grupos justiceiros hackers, como o Anonymous, também entraram na batalha, mas do outro lado. Recentemente, um grupo chamado OneFist hackeou uma emissora de rádio russa e fez tocar um falso alerta de ataques aéreos. Aleksandr foi um dos hackers responsáveis. Sentado em seu apartamento na Ucrânia, ele lançou ataques com OneFist e também com um grupo justiceiro chamado Exército Ucraniano de TI. Trata-se de um grupo de Telegram com 200 mil membros. Outro dos que me lembrou, é a rosa marcação, honestidade. Esse serviço é um serviço para toda a Ucrânia. Outros serviços não tem. Tivemos o objetivo. Tivemos, como ela trabalha. Tivemos, como ela trabalha. Tivemos, como ela parar. Tivemos. Tivemos, que as empresas não podem expulsar produtos. E a produtos, que as empresas não podem expulsar produtos, produtos não podem expulsar produtos. Mas, eu acho, não podem expulsar produtos. Mas, eu acho, foram muito altos. Quando consumidores russos começaram a se queixar nas redes sociais, uma agência reguladora russa admitiu que tinha sido alvo de um ataque DDoS. Esse tipo de ataque tira temporariamente do ar websites ou serviços. No entanto, tudo indica que, desde a invasão da Ucrânia, ficou mais tênue o limite entre ataques justiceiros e atos hackers militares. No período em que a capital Kiev ficou sob ataque, Holman ajudou um grupo voluntário a executar atos criminosos hackers e a desenvolver softwares de guerra. Você foi um grande parte da Ucrânia e um dos líderes da IT Standard for Ukraine. O que aconteceu? Veja você agora. Mesmo antes de ele ter sido recrutado, Holman confirma que sua equipe hacker trabalhou diretamente com as autoridades ucranianas. O tipo de ataque que o exército do cibernético ucraniano jamais poderia promover publicamente, por conta própria, como nação responsável. Mas as autoridades parecem ter ficado confortáveis em simplesmente assistir ao ataque ser perpetrado. Mikhail Federov é o ministro ucraniano da transformação digital. No momento em que a guerra estourou, o departamento dele causou controvérsia ao criar um grupo de telegram para o exército de TI da Ucrânia. Do you think the lines have been blurred between what is and was criminal hacking and what is now accepted and encouraged by the government? Eu acho que durante o ano de todo o exército de guerra, os hackers, os ciberes especialistas, mostraram que, sem importância de isso, eles funcionam muito éticamente e não causam desigualdade de qualquer objeto, além da Ucrânia da Ucrânia, que ocorre no nosso território. Mas parece haver conluio também do outro lado da guerra. Há evidências de que o exército cibernético russo estaria trabalhando diretamente com grupos parecidos ao Qunit. A Qunit nega, se diz independente e sem conexões com os serviços especiais russos. No quartel-general de segurança cibernética da Ucrânia, eles avaliam o Qunit como um problema persistente, mas enfrentam também ataques de dezenas de outros grupos. Então, você já teve 2.186, é certo? É mais de 2000 incidências, e isso é mais de 2 ou mais do que o ano foi em 2021. Quando na sua conta os seguintes de ataques sentem simples, essa ataques será mais crítica. Por exemplo, quando atacam energocampanias. Viktor Zora, líder da Agência de Segurança Cibernética da Ucrânia, diz que os ataques atribuídos a militares russos são os mais problemáticos e sérios. Todos os dias, nós lidamos com até 10 severos incidências de cibernética da Ucrânia. Veja a news na Ucrânia ou no mundo, eles podem pensar que a cibernética da cibernética do conflito é simplesmente insignificante. O que você diria para isso? É claro que o impacto da cibernética de cibernética é muito maior do que a cibernética. Mas a razão de cibernética da cibernética não pode trazer tanto impacto à infraestrutura ucrâniana é também por causa das capacidades e esforços de cibernética. Caso estivéssemos, esses ataques seriam mais destrutivos. Assim como nos domínios físicos, também no domínio cibernético, a defesa ucraniana tem sido elogiada. Mas algumas fontes disseram à BBC que o país foi mais afetado do que de fato admitiu publicamente. Ucranianos também estão recebendo apoio de equipes cibermilitares custeadas por dezenas de milhares de dólares doados à defesa do país. Alguns analistas preveem que a seriedade dos ataques vai aumentar diante das dificuldades enfrentadas pela Rússia no campo de batalha físico. E existe a preocupação de que ativistas hackers possam causar danos reais se seus ataques saírem do controle. Ted é um dos principais coordenadores do exército ucraniano de TI. Você está em perigo de gamificando, de hacking, nesse sentido? Você tem uma liderança com a quantidade de ataques que a gente está fazendo. Isso não está jogando, é? Isso é atividade criminosa? Falando do ponto de lei ocidental, eu acho que sim. Mas quando a guerra está chegando para o seu país, tudo está mudando. Não há bons ou bons maneiras de lutar. Felizmente, a guerra cibernética tem se mostrado menos destrutiva do que a guerra física. Mas não há dúvida de que o conflito na Ucrânia está mudando as regras das disputas online.